O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu novo alerta para o estado de Alagoas. Sobre esse novo alerta, o repórter Leandro Santiago, ao vivo, conta pra gente o que é que tem. Leandro, esse novo alerta diz o que? Ele amplia? Tem mais cidades? Vai até quando agora? É com você. Olha Douglas, esse alerta é o alerta amarelo, é o mais fraco dos três. Tem o alerta amarelo, o alerta laranja e o alerta vermelho. O alerta amarelo significa perigo em potencial. Isso inclui litoral, zona da mata e um pedacinho do Agreste, 47 municípios incluídos. Então, segundo o IMET, poderemos ter até sexta-feira, até às 10 horas da manhã da sexta-feira, cerca de 20 a 30 milímetros de chuva, podendo chegar a 50 milímetros. Esse tanto de chuva é capaz de causar pequenos deslizamentos, alagamentos, entre outros problemas. Então, se você mora em toda a faixa litorânea, ali em pedacinhos da zona da mata e também no Agreste, sempre bom estar atento aos recados da Defesa Civil, que recomenda. Se você mora em área de risco, por favor, saia. Lugares que têm potencial de alagamento, evite-os. Então, a partir de agora, todo cuidado é pouco. E a gente sabe desse alerta, que é a razão desse alerta, porque hoje, por exemplo, você falou agora da madrugada, choveu bastante em Maceió, região metropolitana. O tempo, nesse momento, é bastante fechado, venta bastante. Aliás, esse alerta também fala de ventos um pouquinho acima do normal. E sempre bom ter aí no seu celular os telefones, tanto da Defesa Civil, quanto do Corpo de Bombeiros. Corpo de Bombeiros, telefone 193 e, no caso da Defesa Civil, telefone 199. Se você estiver em risco, por favor, não hesite em chamar ambos. Então, alerta amarelo para toda a faixa litorânea, zona da mata e também parte do Agreste, 47 municípios incluídos. Volto com você, viu, Douglas?